Com o objetivo de promover o encontro entre fornecedores e lojistas, o Sebrae realiza no Cabo de Santo Agostinho a segunda rodada de oportunidades do segmento de beleza Mata Sul. O evento que acontece no dia 27 deste mês contará com mais de 150 empresários da região da Mata Sul de Pernambuco, com exposição de produtos, capacitações técnicas, palestras e encontros para promover negócios. Mais informações pelo telefone 8135182323. Você vai conhecer agora o caso de sucesso de um comerciante que colocou em prática tudo o que aprendeu através do programa Primeiros Passos, promovido pelo Sebrae. Os benefícios obtidos com a capacitação foram muitos e refletiram também no faturamento da empresa. Mercadorias expostas de forma correta, espaços bem divididos e uma área maior para a circulação de clientes. Foi assim que a loja da empresária Simone Cavalcante ficou depois de passar por algumas reformas. Minha loja antes era muito mutuada de mercadoria, os clientes não tinham como se mexer dentro da loja, ficavam sem poder ver todos os produtos que tinham aqui dentro, sem contar também com o calor. As mudanças na Bomboniere foram feitas depois que a proprietária participou do curso Primeiros Passos, realizado pelo Sebrae e voltado para empresas com até dois anos no mercado ou aquelas que tenham mais tempo, mas ainda não alcançaram uma boa gestão empresarial. Simone diz que as modificações possibilitaram benefícios para o negócio. O benefício maior foi eu conseguir prender mais o cliente aqui na loja. As mudanças que foram ditas para ser feitas aqui foram feitas. Um incentivo lá do Sebrae, eu coloquei ar-condicionado, coloquei a porta de vidro, hoje o cliente fica mais satisfeito aqui dentro e esse é o grande objetivo da gente. As melhorias não se limitaram apenas à estrutura da loja. O aumento dos lucros também, foi basicamente em torno de 15% a 20% em três meses para cá, depois que eu fiz o curso. Cliente antiga, a Relações Públicas Adriana Neves, diz que hoje se sente mais à vontade durante as compras. Antes era tudo assim, muito juntinho, porque ela não tinha muito espaço. Hoje ela aumentou a loja, a gente tem condições de andar com o carrinho, escolher à vontade para comprar. Hoje está maravilhoso. Além de atender quem vem até a Bombonieri, a empresária também faz a entrega de mercadorias em mais de 80 pontos de venda espalhados pela cidade. É um diferencial que a gente tem entrega nos pontos de venda, fiteiro, banca de revista, cantina de colégio. E antes a gente tinha uma bicicleta, que o funcionário trabalhava de bicicleta, e agora a gente adquiria uma moto para agilizar mais a entrega e ficar tudo mais rápido. Satisfeita com os resultados, a empresária já pensa em fazer novas capacitações. A gente, às vezes, pensa que a gente é um empresário pequeno e que não necessita de a gente investir em certas coisas. E é necessário investir para o bem do cliente também, né? Pretendo fazer a nossa nova capacitação, principalmente na formação de preço, que é muito importante também para a gente. É como assim, às vezes a gente pode ter um lucro, que acha que está tendo lucro, mas o custo fixo puxa muita coisa e termina a gente não tendo o lucro que precisa ter. A seguir, rodadas de crédito aproximam instituições bancárias dos micro e pequenos empresários. Nós voltamos em instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho